Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom, nós vamos começar aqui mais uma etapa, a última etapa do nosso debate sobre a Amazônia sustentável. Nós já falamos ontem sobre o meio ambiente, mostramos aqui o que o sistema de proteção da Amazônia oferece em termos de monitoramento de chuvas, vazantes e cheias de rios, desmatamento, e queimadas. Chegamos à conclusão de que a área queimada na Amazônia é do tamanho da União Europeia, somente a área desmatada da Amazônia é do tamanho da União Europeia. Depois nós debatemos economia, economia, empreendedorismo e de forma brilhante teve aqui o Eduardo Ataíde da World Watch Institute, Observatório da Economia Mundial, vinculada às grandes redes de comunicação do mundo e às universidades americanas e europeias e assim por diante, falando de como a oportunidade do desenvolvimento para a Amazônia está de forma determinante conectada com as grandes redes mundiais de mercados e como a gente empreende nesse ambiente sem perder o foco da sustentabilidade. Ao final do dia falamos de educação para a sustentabilidade, que foi muito chocante porque a gente viu o caso do pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Rondônia, que foi a comunidades isoladas detectar as dificuldades com que aquelas pessoas levam suas vidas dentro da floresta e de como eles estão muito mais preparados para nos educar para a sustentabilidade do que nós a eles. Hoje a gente fala de Smart Cities, cidades espertas, inteligentes, mas vamos ser sinceros, as pessoas estão achando, aliás eu acho que foi produzido muito por conta da forma com que se fala de Smart Cities. As pessoas estão achando que Smart City é uma cidade que tem Wi-Fi em tudo que é poste. Tem Wi-Fi no poste, internet à vontade, isso é um Smart City. Errado. Smart City é uma cidade onde as soluções para os problemas são encontradas pela comunidade e elas são implementadas pela comunidade para tornar a vida mais fácil e sustentável. de preferência com o uso da conectividade das grandes redes de comunicação, das redes sociais e das tecnologias disponíveis que chegam de forma muito mais rápida a quem precisa delas. Nós estamos trazendo aqui o Rafael, suba aí Rafael, vamos subir, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, não é isso? Ele vem falar de um case aqui de comunicação para solução de problemas ligados à educação. Perfeito. Senhores, educação é tudo, a gente sabe disso e a gente vai ver como se resolve num case que o Rafael traz para nós. Na sequência nós vamos ouvir o Carlos Nascimento, de Olinda, que vai nos contar como rapidamente se encontra soluções para problemas das cidades. Um case lá de Olinda. Aí a gente fecha uma geral do nosso fórum e vamos partir para um manifesto que vai contar um pouco do que aconteceu de ontem para hoje, para que todos saibam. Rafael, divirta-se. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Calua, sou diretor da Organização dos Estados Ibero-Americanos aqui no Brasil. E nesse contexto, acho que para a gente é uma grande satisfação poder participar de um debate onde a gente tem como foco a questão de cidades e tecnologias no ambiente de uma Amazônia sustentável. A gente tem um caso, e esse é o foco que a gente vai dar nessa apresentação, em que a gente toma o exemplo de uma iniciativa realizada aqui no estado vizinho, que é o estado do Amazonas, e que dentro desse estado a gente tem uma boa parcela desse ambiente amazônico e com todas as repercussões que isso significa, com todas as complexidades que isso envolve. E tendo como foco também a questão da educação. Para nós da OEI, a educação é uma ferramenta essencial de transformação da sociedade e qualquer proposta ou qualquer condicionante para um futuro mais sustentável, na nossa opinião, passa necessariamente pela educação. Então, o Centro de Mídias esboça bem a união desses dois elementos, tanto a tecnologia voltada para um ambiente de sustentabilidade nas suas mais diversas acepções, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, social e também por meio de um projeto que envolve diretamente a educação, que tem educação como foco. Bem, eu vou apresentar um pouco quem nós somos antes, para contextualizar o projeto que a gente está desempenhando. Nós somos uma organização internacional, temos 24 estados membros, basicamente toda a América Latina e a Península Ibérica, congregando então Portugal, Portugal, Espanha e todos os países latino-americanos. É uma organização que já tem aproximadamente 70 anos de trajetória e de trabalhos, tem sede em Madri, na Espanha, mas já atua há décadas em toda a região latino-americana, conhecemos bem a região. Eu sou diretor no Brasil, sou brasileiro, então me sinto muito à vontade para falar sobre o Brasil, sou um ponto de vista muito pessoal também. A nossa área de atuação é basicamente, nós temos três pontos focais de atuação dentro da Organização dos Estados Ibero-americanos, quais sejam ciência e tecnologia, cultura e educação. E agora a gente foca especificamente nesse projeto e na área de educação, que é, em geral, a nossa área de especialidade, a área onde a gente atua com maior proximidade e com maior tempo e participação. Bem, no ambiente das cidades, é importante dizer que a gente passa por um momento de constante urbanização, né? Aqui, não sei se está dando para ver bem, mas a gente tem um processo desde a década de 50, em que a gente chega na década de 90, com cada vez mais centros urbanos. Na atualidade, onde a gente cruzou recentemente a fronteira entre as áreas rurais e as áreas urbanas, hoje somos majoritariamente urbanos, cerca de 53% da população mundial vivem em ambientes urbanos, o que representa hoje algo como 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. É uma fronteira representativa que marca um momento emblemático em que o mundo se concentra e se adensa cada vez mais em pequenas regiões, adensando cada vez mais pessoas. No caso do Brasil, a gente adensa em 5,5%, quase 6% da nossa região geográfica, concentra algo como 75% a 85% da população. É bastante significativo. Então, a gente vive num ambiente cada vez mais de regiões urbanas, mas é também algo interessante afirmar que, enquanto a gente tem cerca de 50%, metade da população vivendo nas cidades, a gente tem também a outra parcela, né? Aquela coisa de ver o copo cheio, o copo metade vazio ou o copo metade cheio. Essa outra parcela, que mesmo até a projeção para 2050, ainda majoritariamente vai ser urbano, mas a gente ainda vai ter cerca de 35% a 40% da população mundial ainda vivendo nas áreas rurais. Então, mesmo quando a gente pensa nas cidades, a gente não pode descartar o fato de que as zonas rurais ainda vão representar uma parcela significativa do planeta e da população até nesse universo mais distante de longo prazo, que é 2050. E, nesse cenário, é interessante contextualizar o caso brasileiro, porque a gente tem um quinto da população que ainda vive em áreas rurais, a depender da metodologia que se utiliza, se é a metodologia de densidade demográfica ou se é a metodologia das zonas urbanas dentro das cidades, mas, a princípio, a gente trabalha nessa média que um quinto da população brasileira ainda vive em áreas rurais. E, quando a gente vem para o caso da Amazônia, de uma maneira mais ampla, a gente encontra um cenário ainda mais desafiador. Aqui é o mapa do estado do Amazonas e essa capilaridade toda, em azul, é o mapa hidrográfico do estado. Então, você tem municípios e comunidades que vivem nos leitos dos rios e os rios aqui no Amazonas e na região amazônica, de uma forma geral, ele não é apenas um mecanismo de subsistência, seja por conta da água, seja por conta da pesca ou por toda a riqueza que está atrelada natural e mineral aos rios. Mas é também uma via de deslocamento, é uma via logística, é uma via de conexão, tendo em vista que boa parte desses municípios você não consegue chegar por estrada. Então, você tem que utilizar o rio como um mecanismo também de deslocamento. E aí, como é que você faz para conectar, por exemplo, Manaus a todas as outras regiões, a Parintins, a todos os outros municípios que, às vezes, não estão tão próximos desse centro urbano, mas que representam, mesmo assim, uma necessidade importante de levar a educação, levar uma educação de qualidade com professores de matérias de especialidade a todas essas regiões que precisam de atendimento e que, mesmo nos centros urbanos, já é difícil encontrar professores de especialidades como física, como química, como biologia, quem dirá essas localidades de mais difícil acesso em locais mais remotos. E aí entra o contexto do centro de mídias do Amazonas, que é super interessante, que a gente vai compartilhar aqui com vocês. E entra também a necessidade de qualificar. Se a educação é tão transformadora e consegue mudar a vida das pessoas, que educação é essa que a gente acha que é capaz de fazer isso. Para a OEI, qualquer processo que envolve a educação e a educação como um mecanismo de transformação da realidade das pessoas, essa educação tem que ser inclusiva, ela tem que ser uma educação de qualidade, ela tem que promover a equidade, ou seja, tratar os diferentes de forma diferente, tentando sanar as disparidades que existem dentro da realidade em que a educação está inserida. Ela tem que ser uma educação que respeite a diversidade, que tenha professores valorizados, mas que tenha o foco no estudante. No Brasil, frequentemente, isso não é uma questão só brasileira, também acaba tratando e acaba afetando vários outros países. A gente tende a tratar a educação como algo holístico, mas como é que você vai garantir que a educação, por exemplo, é uma educação de qualidade? Se você não consegue avaliar os estudantes, se você não consegue acompanhar o desenvolvimento dos estudantes para que eles possam ter à sua disposição todas as suas capacidades, trabalhando bem todas as suas habilidades ao máximo. Então, a gente entende que o foco no estudante tem que ser acompanhado de avaliação e ele tem que ser um foco priorizando realmente o acompanhamento para saber se aquele estudante, naquela idade e naquele ano escolar, ele está aprendendo tudo o que ele deveria estar aprendendo naquele momento. Bem, no caso do Centro de Mídias, e tendo agora, mais uma vez, a educação como foco, mas agora o aparato tecnológico também como ferramenta, eles tinham um problema. Eles tinham um problema lá no Amazonas, não tinham, ainda tem, que é um problema de logística. Como é que eu chego aos lugares mais remotos do estado do Amazonas com educação de qualidade, com professores especialistas em todas as disciplinas que são ministradas, a princípio era no ensino médio, mas hoje eles atuam do sexto ano do ensino fundamental até o final do ensino médio, também com o projeto de educação de jovens e adultos, com educação ao longo da vida. Eles, então, entenderam que a solução para esse problema logístico, só para também dar um ponto que eu não posso me esquecer, há uma correlação direta entre resultados educacionais e professores que ministram disciplinas nas suas áreas de formação. Então, quando você tem muitos professores, por exemplo, se eu sou formado em matemática e ministro aulas de matemática, quando você pega a média de todos os sistemas de ensino, você tende a ter melhores resultados quando os professores que estão desenvolvendo atividades nas suas redes estão, na verdade, trabalhando nas suas áreas também de formação. No Brasil, embora isso pareça trivial, no Brasil, cerca de 47% de todos os professores que ministram aulas no país, seja na rede pública ou privada, 47% deles ministram pelo menos uma disciplina em uma área que não é da sua formação. Então, pode ser um professor que é formado em física e ensina matemática, ou um professor que é de química e ensina biologia, e por aí vai. Então, quase metade de todos os professores hoje atuam em disciplinas que não são típicas da sua formação. Isso tem resultados claros também do ponto de vista de qualidade na educação e de resultados finais. Mais uma vez, eu estou falando em média, não estou dizendo que um professor não pode ministrar uma excelente aula se ele não for formado em uma disciplina, mas quando você pega pela média, esse é o resultado que você apresenta do ponto de vista de vários estudos que já têm a respeito no Brasil e no mundo. Aqui você tem a oportunidade de levar a aula de professores especialistas em locais de dificílimo acesso, onde esses professores talvez normalmente não conseguissem chegar por inúmeras questões, mas a primeira delas é porque, se nos centros urbanos já é difícil encontrar professores especialistas, professor de física, de química, de biologia, quem dirá em uma localidade a 200 quilômetros de barco de um centro urbano. Então, a solução tecnológica chega agora para suprir essa dificuldade. E os estudantes passam a ter acesso a uma educação de qualidade presencial mediada por tecnologia. E o que é isso? Se você cruzar o mapa que a gente viu no início, que é o mapa hidrográfico, com o mapa de atendimento das escolas por meio do centro de mídias, você vai ver que há um cruzamento direto entre as escolas atendidas e todo o mapa hidrográfico também do estado do Amazonas, porque essas regiões tendem a se concentrar nos leitos dos rios, são de difícil acesso, onde estrada não chega, e agora, pelo menos, você tem professores chegando até essas localidades por meio desse projeto. O que é o centro de mídias, então, de maneira mais objetiva? Você tem, em Manaus, concentrado oito estúdios de televisão que transmitem ao vivo matérias contínuas, ou seja, todos os dias você tem uma continuidade nas matérias, os estudantes recebem todo o material didático para acompanhar isso à distância, você tem um professor que ministra a aula à distância, a partir desse centro em Manaus, que é uma espécie de grande centro de audiovisual, onde você realiza as aulas dentro dos estúdios e transmite ao vivo para todas as escolas do estado. Você tem um professor, que é o professor mediador, que atua dentro da sala de aula, ou seja, você não retira dos jovens e das crianças a possibilidade, e que é importante, de uma vida dentro da escola. Ou seja, eles estão dentro da escola, por isso que se diz que é uma atividade presencial. Eles vão até a escola, tem um professor mediador, tem um professor que ministra as disciplinas específicas ao vivo e, ao mesmo tempo em que eles estão ministrando as disciplinas, você tem também um professor que fica respondendo por chat todas as dúvidas e questionamentos que surgem a partir da exposição das aulas. A diferença é que você consegue ter uma equipe de 60 pessoas entre pedagogos, profissionais especialistas, os professores ministrantes, os professores que respondem por chat, a comunidades que nunca receberam um professor especialista antes. Então, o efeito desse projeto é multiplicador e ele é muito forte, principalmente naquelas comunidades que nunca tiveram algum tipo de infraestrutura educacional muito forte. Isso funciona por antena, então, em qualquer lugar, por antena parabólica, então, em qualquer lugar em que esteja localizada a escola, você consegue ter uma estrutura funcionando. Isso daqui é um dos desafios que estão postos. Aqui é um... A antena, aqui, está nessa altura e, quando está na época de seca do rio, você vê a dimensão, né? Então, assim, você tem rios que flotam 6, 8, 10 metros, a depender da estação e do momento no ano e como é que você consegue ter uma escola funcionando com professores chegando até essa escola, considerando também esse cenário de adversidade. É um desafio que é posto e a tecnologia está a serviço desse mecanismo de chegar em todos os lugares com qualidade, ofertando aquilo que é um direito da população, que é uma educação de qualidade. Para vocês entenderem de maneira mais clara qual é a proposta do centro e aí eu já chego a como é que a organização hoje dos Estados Ibero-Americanos também está atuando nesse projeto, eu vou passar um vídeo aqui para vocês entenderem como é que esse projeto funciona. O Centro de Mídias de Educação do Amazonas completou 11 anos e os resultados alcançados confirmam. A educação de qualidade transformou a vida de milhares de jovens pelo interior do Estado. Através do ensino mediado por tecnologia, 249 mil alunos foram atendidos. Diariamente, 11 aulas com interatividade são transmitidas ao vivo para 2.152 salas de aula em mais de 2 mil comunidades. Em 2017, a taxa de aprovação foi de 84%, a de reprovação apenas 5% e a taxa de abandono 11%. Com uma equipe composta por 56 professores ministrantes, o SEMEAM transforma o ofício de educar em uma experiência inovadora. Utilizando os modernos recursos da produção audiovisual, o conteúdo das aulas ganha riqueza nos detalhes, facilitando o aprendizado dos alunos. São oferecidos o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, Ensino Médio do 1º ao 3º ano, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental e Médio. O principal desafio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas é levar a educação, superando as dificuldades da região amazônica em condições adversas para as localidades mais distantes. O Centro de Mídia e o Tecnológico vai mudar radicalmente a vida dos alunos daqui. Então, a escola mediação, para nós, é uma escola como se chegasse um médico para fazer uma cirurgia. É muito importante para nós, professores, para a comunidade, principalmente para os alunos. E hoje, com o Tecnológico aqui na nossa comunidade, eles poderão terminar e continuar seus estudos na nossa própria comunidade. SEMEAM, o maior programa de ensino mediado por tecnologia do Brasil. Então, a OEI, então, enxergou essa possibilidade de mirar no exemplo do caso do Amazonas, que eu acho que reflete bem o tema do debate de hoje, que é tentar gerar situações prezando pela sustentabilidade, mas mediadas pela tecnologia, considerando o contexto das cidades e o contexto da região em que a gente está inserido, nesse caso aqui, trabalhando do ponto de vista de região amazônica. A OEI entendeu que, da mesma forma como a gente está trabalhando regionalmente, a gente pode também trabalhar em outras esferas, inclusive na área da cooperação internacional. Então, existe a comunidade dos países de língua portuguesa, que congrega aí os países que, ou que falam como primeira língua, ou que tem como língua oficial a língua portuguesa, e entendeu que essa poderia ser também uma ferramenta de aproximação do Brasil e desse grupo de países que habitam e que têm presença em locais geográficos muito dispersos. Então, por exemplo, quando a gente fala de países que falam português, nem sempre eles falam português como primeira língua. Então, você tem o caso de Guiné Equatorial, onde se fala majoritariamente espanhol, mas onde eles também falam português como segunda língua. Como é que você preserva esse legado de manter uma cultura, de manter uma língua, que é uma manifestação também dessa cultura, e que é das mais importantes, que é o retrato mais fidedigno daquele DNA cultural em que aquele país ou região está inserido. Então, a gente vai utilizar... Esse projeto está sendo desenvolvido, ele não está em execução, ele deve começar a execução no final desse ano, agora, por volta de dezembro, em que a gente vai pegar o centro de mídias e que a gente vai formar professores de língua portuguesa nos países de língua portuguesa, no caso da comunidade, a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, para o desenvolvimento contínuo dessa atividade. Então, a gente tinha um problema, mais uma vez, claro, no Brasil, que era como é que a gente consegue ajudar a preservar os laços culturais do Brasil com esses países. Bem, vamos reforçar, então, o papel da língua, que é a nossa identidade primeira, já que a gente tem países que estão na África, outros que estão na Europa, outros que estão na América e outros que estão lá no continente asiático. Como é que a gente, então, consegue reforçar isso? Como é que a gente consegue reforçar essa presença? Vamos, então, formar o pessoal que pode, então, dar continuidade ensinando o idioma português nessas localidades. Como? Vamos mandar a gente para lá? A gente não tem dinheiro para isso. Então, como é que a gente pode fazer? Vamos formar a distância e a gente usou o mesmo exemplo do centro de mídias do Amazonas, que a gente ministra ao vivo, à distância, a gente tem um professor mediador no local e a gente garante essa iniciativa mediada por tecnologia. Então, assim, para ser breve, como eu também tinha me proposto a ser, a gente entende que as características da região amazônica impõem muitos desafios, impõem uma série de dificuldades, mas a gente também entende, nesse contexto, que a tecnologia pode ser uma aliada e pode ser uma ferramenta para a superação de algumas dessas dificuldades que são postas nesse contexto. E a educação, para a gente, é a principal ferramenta de garantia dessa transformação e de uma transformação que seja sustentável, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista econômico ou ambiental. a educação é primordial, até porque, se você não tem pessoas nas áreas mais remotas da Amazônia que tenham condições de ter oportunidades na vida diversas da exploração mineral absoluta, daquela coisa extrativista, você tem que oportunizar um elemento de transformação. E esse elemento de transformação não é outro que não seja pela via da educação. E, nesse caso, a gente chega aí na conjugação de todos esses elementos, que é uma Amazônia sustentável por meio da tecnologia e considerando o ambiente das cidades que estão postas dentro dessa região. Eu agradeço o convite para vir aqui para esse inverno amazônico. Para nós da UEI, é um grande prazer participar dessa iniciativa e eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos, Rafael. Vai subir aqui agora? Venha, Cláudio. É assim na lata? É na lata. O Cláudio vai contar uns causos de como as coisas se resolvem lá em Olinda, de como as soluções são encontradas para problemas cotidianos da cidade, fazendo com que a cidade se autossolucione. Conta os causos aí para a gente, Cláudio. Olá, pessoal. Boa tarde. Deixa eu ver ali a apresentação. Está vendo? Coisa da tecnologia. Bem, meu nome é Cláudio Nascimento, eu sou vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, sou diretor de tecnologia do município de Olinda, sou conselheiro do Porto Digital em Recife, um parque tecnológico urbano e represento essa entidade, Open Agile Smart Cities, que é um gomerado de 24 países que discute tecnologias para melhorar a vida do cidadão. Então, o desafio aqui foi trazer um pouco desse entendimento que a gente vem fazendo nesse Brasil de Brasis, que é muito grande esse país, e muito massa. por favor, tem um passador aí, alguma coisa? Eu estou sem passador. Então, eu vou falar dos desafios e oportunidades. Quem é de governo aqui, por favor? Quem é estudante de tecnologia aqui? Quem é estudante, quem é empresário? Ok, então eu vou falar dessa oportunidade que vocês têm. Então, a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas foi uma discussão que a gente teve em 2014, começou a discutir em 2014, com a ajuda da Comissão Europeia, para trazer esse entendimento e esse conceito de Smart Cities para o Brasil, mas com um conceito muito da nossa realidade. Então, não adianta, eu digo que esse movimento ele é muito bottom-up, ele não é top-down, não pode ser top-down. Quem entende de região é quem convive. Eu não posso falar da Amazônia se eu não entendo a Amazônia, quem entende é vocês. Então, foi muito pertinente quando a gente começou a discutir isso. Pô, o cara do Nordeste falar da Amazônia, o que é que eu entendo? Agora, se você me discutir sobre o Nordeste, sobre o Carnaval, eu vou dar show. E aí, o que é que acontece? A gente montou essa diretoria, em 2016 iniciamos os trabalhos, em 2017 lançamos os indicadores da cidade com o nosso conceito, com o nosso entendimento, com a parceria de várias universidades no Brasil, que todo mundo do Brasil discutindo, cara, a minha região pensa assim, o que é que você pensa de cidades inteligentes? Eu penso assim, e a gente começou a criar um documento chamado Brasil 2030, que está disponível na internet, vocês podem acessar redebrasileira.org, vai estar lá todos os eventos, esse documento, que é um norteador para os nossos gestores públicos. Pode passar? E aí, a missão... Ótimo, obrigado. A nossa missão aí é fazer esse tipo de interação. O que é bom para a Olinda pode ser bom em alguns momentos para a Amazônia, no fato da gestão pública, porque eu digo que é o mesmo pai e a mesma mãe, regido pelo mesmo pai e a mesma mãe, porque é a 866. Então, não adianta a gente ficar nesse mundo eterno de Bob achando que a tecnologia é a solução de tudo, a tecnologia vai acabar com o desemprego. Não caiam nessa, galera, isso é viagem, isso é viagem. Então, como eu venho da área de tecnologia, eu guardo comigo essa tira aí. Quem é de tecnologia sabe quem é mu. Não é? Vocês sabem, tem ideia de quando é essa tira? lá no pezinho, porque está ruim, mas essa tira é de 67. O cara já pensava nisso, falando da banalização da computação. E aí começou a viagem da galera. Velho, a tecnologia vai tomar o lugar das pessoas, a tecnologia vai fazer isso. De fato, ela ficou muito banalizada. E aí eu trago para vocês aqui um parâmetro sobre essa banalização da computação. Hoje a gente fala de computação bíqua. E aí eu acho que tem alguém aqui na plateia que passou por essas quatro gerações do made frame, que eu digo que é você trazer um guindastre hoje. O notebook que vocês trazem hoje para dentro da casa de vocês para o quarto era equivalente a você trazer um guindastre. Imagina dentro do teu quarto. Era o computador daquela época. Não é, Ralf? Então, hoje a gente já está na excelência de trabalhar a computação bíqua. Mas, aquela frase que eu mostrei daquela tira de mu, da banalização, isso me preocupava. como cidadão e como consumidor de tecnologia. E, principalmente, quando começou a tomar um norte muito grande das pessoas falar que tecnologia é tomar os nossos empregos, o nosso... Ah, tecnologia, se você não se ligar, você vai perder o emprego, vai ficar desempregado. Não, galera, não viaje. Quem assistiu Frozen aí? Frozen? Período Frerón, você se cortava blocos de gelo, armazenava e vendia. Frozen explica isso, galera. Entendeu? É isso. Estamos numa nova era, vamos passar por isso, né? O carro de 150 anos não é o mesmo carro de agora. Né, Camata? E a turma fica nessa viagem, achar que vai tomar. Não. A tecnologia veio para facilitar a nossa vida. E aí eu desafio vocês a me responder isso aqui. Está difícil, hein? A gente chegou numa excelência de computação bíqua, mas a gente não sabe destinar os nossos resíduos. Olha que loucura. Tanta tecnologia, tanto tudo e... O que é que a gente faz com isso aqui? Como é que a gente ganha dinheiro com isso aqui? Foda, né? É assim, os grilos cantam, é isso. Ninguém consegue responder. Eu vou mais além. Tecnologia, galera, é isso aqui, ó. Por favor, sejam honestos. Quem esquecesse essa figura do meu lado direito ou em casa voltaria para ir buscar. e quem esquecesse essa figura do lado esquerdo voltaria para ir buscar. Sacaram qual é o papel da tecnologia? Facilitar a nossa vida e não tomar o nosso lugar. Se liguem. E é isso. A gente cai nesse conto aí de, ah, e tal, porque vou perder emprego. É isso, galera. Vocês têm que entender que tecnologia é isso. Isso aqui está lhe dando mais tempo de você ser mais produtivo. Vocês fazerem mais coisas. Modernidade é isso. Então, não caia nesse, nessa falácia. E aí, de tanto questionar as coisas, eu fui ser gestor público. Imagina. Qual era o meu desafio? Tirar a gestão pública do século XVII e trazê-la para o século XXI. Foda. E aí, eu comecei a o quê? A entender a minha cidade. Olinda, todo mundo, se eu falar Olinda aqui, todo mundo só vai lembrar do frevo. Não é verdade? Mas, Olinda, tem umas características muito bacanas que eu não vou ler para vocês porque é muito longa, mas, enfim. Primeiro grito da República. Alguém sabia disso? Brasileiros? Olinda, é Brasil, hein? Alguém sabia disso? Alguém sabia disso? Cidadezinha aqui no Nordeste, tá, galera? Olinda. Não é só frevo. Saca aí. E aí, cara? Eu, na gestão pública, eu tinha que inovar. Eu digo, cara, eu tenho que entender como é a minha cidade. É o que vocês devem fazer com a Amazônia. Vocês têm que entender o lugar que vocês convivem. Vocês têm que se sentir pertencente a esse lugar que vocês vivem. Porque, senão, não vai haver transformação. Esse é o começo de um bom engajamento. a gente entender onde a gente vive, o resultado, o que é que eu posso produzir, o que é que eu posso melhorar. Pensar local e agir global, galera. Vocês têm nove estados aqui que comungam toda a Amazônia. E aí? Só posso pensar em Rondônia? Não. Pensando nisso, peguei e me encontrei como gestor público. E aí me chamou a atenção bem imaterial. O que danado é esse bem imaterial? A definição do bem imaterial. Bingo! Me encontrei. Eu sou isso aí. Eu sou a minha cidade. Pensando nisso, já que eu estava introduzido, de fato, entendendo a minha cidade, por que não começar, de fato, transformá-la em inteligente? E mais humana. Primeira ação. Carta de vitória. Saí de Recife sem saber de nada o que era cidades inteligentes, soleno. Criamos a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes. eu e mais uns gestores públicos no Brasil porque eu comecei a chamar a galera, olha, vamos entender os nossos municípios e trabalhar. O que é que acontece? Me filei ao ASC, essa entidade que já rolava na Europa, essa discussão. Alguém já ouviu falar na Cebit? Você já, né, Ralf? A maior feira de tecnologia do mundo acontece em Renova, na Alemanha. O anúncio foi lá, na minha cidade, Olinda, que tinha aderido ao ASC. No Fórum de Secretários, que é o Encontro Municipal com Desenvolvimentos Sustentáveis, criamos a temática mais humana, porque eram cidades inteligentes. Eu digo, não, está muito tecnológica, cadê o humano disso? Vamos trazer o humano para discutir, porque quem faz cidade, quem é? As pessoas. Ninguém entende mais cidade que nós, que consumimos ela. Não sou eu que sou gestor público. Onde é um lugar ideal para começar? A primeira reunião da rede trouxe a discussão para dentro da Campos Pari Recife com o prefeito de Águeda, um amigo do Carlos, Gil Nadaiz. Águeda não usa papel na gestão pública há quatro anos. Você abre sua empresa em um minuto, Ralf, com um euro. E a gente começou a ter exemplos. Não é que o intuito de Águeda ia me ajudar ou ia servir, mas é bom exemplo a gente contar, entender e ver de que forma a gente pode aplicar. E aí, começou a minha maratona. Peguei uns auditores fiscais novos que tinham acabado de entrar no concurso, fui falar de pentarro para os caras. Eu não sou programador, mas eu sabia que existia uma plataforma pentarro que a gente podia cruzar dados e aumentar a arrecadação do município. Ora, se eu tenho tudo isso na Secretaria da Fazenda, para que eu vou atrás de nada? E aí, eu joguei sujo, porque eu joguei com a vaidade do auditor fiscal. Eu sou foda. Eu sou auditor fiscal. Digo, é, cara, você é foda. E se a gente conseguir fazer isso, vai ser legal. Olha o resultado. Um ano depois, troquei a plataforma que tinha dentro da minha prefeitura, botei uma plataforma open e aumentei a arrecadação do município por 16%. E o prefeito ainda ganhou o prêmio físico do ano. Plano diretor da cidade. Será que eu, no meu gabinete, conseguiria fazer um plano diretor e entender a problemática da cidade? Não, né? Eu pego o meu carro quando acabam as reuniões e vão embora para a minha casa? Porra, eu não entendo de problemática de cidade. Eu estou lá na gestão pública. Isso sim entende de problema de cidade. Sabe quem são isso? estudantes de escola pública que todo dia estão pegando ônibus. E aí eu tirei os secretários de dentro das suas gabinetes e fui para a rua escutar a população, que era o antigo orçamento participativo que o Brasil esqueceu, patinou e, pasmem, eu participei de quatro orçamentos participativos fora do país e a grandeza e a felicidade que dá ainda que eles abrem a reunião falando, né, Carlos? Esta iniciativa começou no Brasil e nós viajamos na maionese. Acabou o orçamento participativo. E é isso. Discutir problemas com quem entende de problemas e quem está diariamente com eles. Isso aqui é um secretário discutindo com a população e os estudantes debatendo a cidade. Oficina de leitura. Minha cidade tem áreas, territórios vulneráveis, as famosas favelas, que as pessoas muitas vezes não sabem ler. O secretário ia ler o que estava tratando o plano. Detalhe, eu exigi que o Ministério Público estivesse dentro dessa aí e também o IFAN, que a gente tem muito patrimônio tombado para não ter nenhuma treta, para não ter nenhum... Olha, é arrumadinho, não. O Ministério Público está aí sentado e o IFAN também e o secretário lendo como ia ser o plano. Olinda é uma cidade muito criativa. A gente não tem PIB. Olinda tem 400 mil habitantes, vocês imaginam uma cidade com 400 mil habitantes e no carnaval recebe 3 milhões e 200. E aí? Como é que a gente faz a logística disso? Então, esses empreendedores, isso aí é muito bacana. Eu, como gestor público, todo mundo questionava. Cláudio, e a gente que é criativo? A galera ainda está patinando, não sabe o que é economia criativa nesse país. Um país tão criativo, a galera ainda está patinando, achando que economia criativa é tecnologia. Não é isso, velho. Não é isso, está muito distante. Economia criativa é tudo. É a capacidade do cara inovar em tudo, no ambiente que ele vive. então, eu comecei a mapear os empreendedores criativos na minha cidade. Não fiz nada, eu só cedi o lugar de uma rua para eles se encontrarem. E essa farra aí que vocês estão vendo, detalhe, 61% hoje estão todos com MEI, faturando, gerando receita para a cidade. Estavam perdidos, isolados. Só fiz ceder o lugar. Vendam. E botei pessoas da prefeitura trabalhando a conscientização deles se cadastrar e ser uma pessoa formal. Está aí. e chamam-se a Brae. É parceiraço. E é parceiro mesmo. E hoje, 62% dos empreendedores criativos de Olindas são realmente empreendedores formais. E eu sou daquele tipo de gestor que se o cara almoçar na minha cidade está deixando o ISS, é válido. E aí, racatões. O primeiro racatão que eu fiz fora do porto foi o Racacite Recife. E a ideia que saiu daí, dessa jovem, eu já estava batendo no Brasil e estava agora no Brinks, cientista, jovem cientista na África do Sul, que ela desenvolveu um aplicativo de denúncia de abusos sexuais nos coletivos, uma plataforma chamada Nina. Foi acelerada pela Red Bull Amapico, que eu também presto serviço, enfim. E está aí batendo o mundo, batendo o pé no mundo. A menina que saiu da periferia de Olinda e nunca programou na vida, mas ganhou a primeira reedição que eu fiz. Qual foi a minha ideia? Chamar essa meninada junto para discutir problemas de cidades e com essas soluções. Beyond, nós fizemos isso com o ministro anterior ao Carlos e foi muito bacana trocar essa experiência, Comissão Europeia, Brasil, gestores públicos. E aí, com essas loucuras que eu comecei a fazer em Olinda, em 2016, eu fui chamada à Companhia Agra para participar desse evento e olha a temática, Smart Cities, People First, pessoas primeiro, enquanto a gente aqui estava discutindo bits e bytes. Lá, a galera já estava discutindo pessoas e eu trouxe essa dinâmica para cá. E aí lançamos os indicadores dentro da Campus Party, né? Os indicadores, não, desculpe, frente parlamentar mista, senadores e deputados para discutir ciência e tecnologia, pasme, eu bati quase esse Brasil todo conversando com senadores e deputados porque é interessante a gente ter esses caras entendendo qual é a necessidade de cada município brasileiro. E está aí, frente parlamentar mista, faz parte. Hoje a gente tem 35 deputados federais e 8 senadores que defendem a nossa causa. Está dentro do documento que nós criamos, Brasil 2030. E aí, mais iniciativas. Isso aí é a entrada do meu município. Peguei os grafiteiros que marginalmente, alguns secretários achavam que eram marginais. Isso aqui é obra de arte, para mim é obra de arte. Arrumei uns patrocinadores, a prefeitura não tem grana, mas eu queria harmonizar a cidade. No carnaval, peguei 13 totes desses na entrada da cidade, chamei os grafiteiros de Olinda, arrumei uns patrocinadores, cada totem desse, em média com a tinta, saiu a 300, 500 reais. Tinha a plaquinha de cada empresa que ajudou o município. Não gastei também mais um real, está aí. Até hoje está lá e muita gente achava que os pichadores iam acabar. Já fazem dois anos que estão lá do mesmo jeito porque há um código de honra entre pichadores e grafiteiros. Quem vive em gabinete não entende. Ah, Cláudio, não tem inteligência no meu município. Me sentei com a galera da USP porque minha cidade é tombada. E aí? Tinha uma pesquisa de estudo de patrimônio. Eu digo, vou discutir com esses caras. Eu fico cedendo a minha cidade. Olha, eu não tenho grana, mas faz MVP aqui. Entendeu? Quer trabalhar? Vem para cá. Olinda está de portas abertas. Isso aí é reunião com os arquitetos da USP que estavam à frente desse projeto e eu cedo a minha cidade como case. Quer fazer case? Vem para a minha cidade. Para mim, meu melhor case no Brasil é Rio Grande do Norte. Hoje, existe um convênio entre universidade e prefeitura onde toda a problemática da prefeitura é discutida com os alunos da universidade. E esse acordo está de pé até hoje, cara. E está dando muita coisa bacana. Detalhe, esse moreno alto ali, aquele negrão alto ali, outro cara que tem uma história muito parecida com a minha, Glaucio, ele é pós-doutor e coordena o curso de inovação. Ralf, esse cara está revolucionando a educação no Rio Grande do Norte. Você sabe qual é o acesso no mestrado desse cara? Ele quer te ouvir. Quem é criativo não sabe escrever, galera. Vai aprender a escrever no curso. Esse cara foi caçado dentro da universidade porque ele fez, não, eu estou perdendo muita gente boa. E hoje, o mestrado de inovação do Glaucio é um pitch que você faz para ele te ouvir. Loucura. Tem que arrumar mais loucos assim. E aí, Recife, a gente fez o quarto hackathon de internet das coisas. A startup que ganhou isso aí está colocando sensores na cidade do Recife. Detalhe, iniciativas baratas, a premiação foi 3 mil reais. fecharam um convênio com a Fiat de 300 mil reais e agora está fechando com a prefeitura porque eles estão se formalizando como, de fato, empresa. Aí, os sensores. Olha que premiação. Aí, se você pegar um cara especialista em cidade, ele vai te cobrar um milhão e meio de reais aí para fazer isso. Isso aqui eu chamo a atenção porque foi iniciativa de uma cidade chamada Petrolina no sertão de Pernambuco. Vocês vão ouvir falar muito dessa cidade? Traga a sua ideia e ajude a prefeitura a planejar o futuro da cidade. Bacana, não é? Mas não houve o quê? O mal do século XXI. Comunicação. Uma cidade com 300 mil habitantes deu 200 pessoas no evento. Aí, eu pergunto, é falta de interesse do gestor público ou porque nós criamos uma geração somente de direitos e poucos deveres? Será que a gente se reconhece no papel de cidadão? Ou só criticar a gestão pública? Aí fica aí a dica, né? Galera, futuro. Isso é futuro. Quem já ouviu falar nas ODS? Duas pessoas? Ah, quatro. Desculpa, Damato. Alguém tem ideia do que é isso? Não, né? Bem, chegou a hora de começar não só ganhar dinheiro com isso, mas também estudar e transformar a vida de quem é? Ribeirinhos, preservar a Amazônia, preservar a água que vocês têm e outras coisas. a cultura local, está tudo aí, galera. Precisa estar se explicando, não. Fala que você está antenado com a agenda 21 da ONU. E aqui os mandamentos que eu digo que é, se uma cidade tem tudo isso, aí sim, para mim é um conceito de cidade inteligente, né? A gente sabe que tem muito item aí, que é muito difícil, mas essa harmonia aí tem que existir. E mais uma vez, esse movimento nunca vai ser top down. É bottom up, galera. É de baixo para cima, porque nós entendemos, nós passamos os apertos e nada melhor da gente começar a resolver essa porra toda. E aí, uma coisa que muito me atrai, eu estudo física social e é assim que eu entendo inovação, eu entendo disrupção, eu entendo de... Desculpem. E aí, algumas iniciativas de pessoas que são incomodadas com o sistema e que não foram pedir licença, não. Realmente, esses três queijos aí são três caras que eu admiro muito e falo, o Brasil, tudo pronto, eu rodo, eu falo desses caras. Fá. Vela trabalha a parte de treino de empreendedorismo dentro das favelas de Minas. O João Souza, esse cara é mestre em marketing, é um cara muito bacana e hoje ele já transformou mais de mil pessoas dentro da favela, eu estou falando, transformou pessoas com negócio, inclusive teve gente que foi mentorada por ele que hoje está morando em Londres. Detalhe, todos os territórios vulneráveis. Helminton, do Rio de Janeiro, incomodado com a alimentação dos favelados. Criou o Saladorama, estava no Globo News semana passada, moleque foda. Fabinho, Fá. Vela, trabalha revitalizando os barracos com o resto de obra. No Rio também. Cases que vocês precisam estar atentos e ver como essa galera está transformando esse Brasil. E aí, algumas plataformas de engajamento que eu acho que ajudam muito a vocês entenderem. Está aí a Catalyze, que é de um cara também brasileiro, incomodado com tudo que estava vendo, criou isso aí para vocês começarem. que se tivesse gestor aqui seria muito interessante começar a olhar isso. Marcos, ele foi vice-presidente da Telefônica, voltou para o Brasil, estudou em MIT e disse, cara, eu tenho que fazer a minha troca para o meu país. Criou essa Catalyze. Se liguem, muito bacana. Colab. Começou em Recife, os moleques são de Recife, ninguém deu bola para eles em Recife. Hoje está com sede no Rio e em Brasília, faturando muito bem. aquele softezinho que vocês veem que o cara bate a foto do buraco, está aí. Pernambuco não deu valor, moleque. O moleque saiu de lá e está aí, ganhando o mundo. E aqui eu trago alguns dados do Carnaval. Como é que você faz um Carnaval nessa magnitude sem gastar um real dos cofres públicos? Bacana, não é? Isso aqui é o meu dado do Carnaval desse ano, galera. Vocês têm ideia? Eu digo que eu sou, o prefeito fala que eu sou o BI da prefeitura. Então, se você hoje me perguntar, Cláudio, quanto tempo fica uma latinha de cerveja no Carnaval, naquela multidão? Detalhe, repito, minha cidade tem 400 mil habitantes, no Carnaval eu tenho 3 milhões e 200. E aí, como é que a gente faz a logística desse povo? Trabalho, não é? Então, parceria, gente. Não tenha medo de fazer parcerias. Isso aqui é resultado de parcerias. Isso aqui é o resultado do meu dado do Carnaval deste ano. Olha a quantidade de empregos diretos e indiretos. Eu estou falando de uma semana de Carnaval. Olha o faturamento de uma semana que eu tenho no Carnaval. Detalhe, quando eu fecho com a empresa de cerveja, eu já tenho ideia de quantas latas vai para a rua. Eu fecho com cooperativa de catadores. Então, esse é o segredo de não ficar latinha no chão. E quando acaba o Carnaval, o sorriso do catador que realmente a gente conseguiu trazer, está lá tudo uniformizado e trabalhando, diminui meu custo com os gari. Por outro lado, eles, com a grana que ele ganha no Carnaval catando lata, reforma os barracos entre outras coisas. Então, esse ecossistema tem que estar muito interligado. E aí, minha nova aquisição, tudo é engessado na gestão pública, tudo é engessado. Criei uma agência de desenvolvimento. Abri a boca, recebi uma doação de um milhão de reais, porque eu quero trabalhar a parte criativa da minha cidade. E está indo bem. Bem descolado da prefeitura, mas tem uma galera muito bacana aí. E aí, quando a gente começa a mexer esses pau, não é, Camata? Eu tenho 42 tapioqueiras no Alto da Sé. Quem já foi no Alto da Sé aqui em Olinda? Já comeu tapioca? É lindo, não é, cara? Olinda é linda, não é, velho? Vocês imaginam, chegaram lá, já viram aquelas tapioqueiras. Não, Léo, tu é pernambucano, tu não vale. Então, gente, eu preocupado com a economia criativa e vendo que as tapioqueiras estavam ficando velhas e tal, rodei uma pesquisa. Olinda não produz queijo. Em um mês, as tapioqueiras consomem Camata. Duas toneladas de queijo. Eu não produzo queijo, cara. Quando eu sentei com o cara que estava vendendo esses queijos para a tapioqueira, o cara ficou assustado. Cara, é meu negócio. Eu digo, não, eu só estou querendo entender. Eu não vou taxar nada, eu só estou querendo entender. Mas por que eu quis entender? Se consome duas toneladas de queijo, vocês imaginem de goma. Goma de mandioca. E aí, pego a pesquisa, vamos cruzar dados de novo, Claudio. Pego a pesquisa da minha zona rural. Eu tenho sete hectares de zona rural. Olinda tem zona rural. Poucas pessoas sabem, não é, Léo? Mas tem. E descobri que 63% do que era produzido na zona rural é mandioca. E chego lá, recebo uma queixa de um empresário que tem um parque aquático com a mata. Ele, Cláudio, aqui os plantadores de mandioca, vai na feira, venda mandioca, bebe tudo de cachaça e volta bêbado com o carro de mão. Ia estar atrapalhando o meu negócio. O que a prefeitura pode fazer? Aí eu bingo. Eu disse, eu posso resolver o seu problema. Ele, de que forma, Cláudio? Eu disse, para mim, como gestor público, licitar uma casa de farinha vai ser difícil. 6 mil reais. Mas é difícil. É difícil. Ele, qual é o custo da casa de farinha, Cláudio? 6 mil reais. Ele fez sim. E quem vai, o que é que você tem em mente? Eu digo, eu tenho em mente acabar com o seu problema e me ajudar. Ele, como assim? Eu vou, se você faz a casa de farinha, eu faço um acordo de cooperação com vocês. Vocês vão começar a vender a sua farinha que você vai produzir às tapeoqueiras da Sé. Fiz isso, está rodando. Aí, para aumentar agora a minha dificuldade, aí o papel da academia. Lá, a gente tem o Centro de Estudos Avançados do Nordeste, o CETENI. Estou trabalhando menoramente o genético das mandiocas. Meu custo como prefeitura, 20 mil reais para bancar uma pesquisa. Estou cedendo um hectare dessa zona rural, eu quero ter mandioca um ano todo para abastecer minhas tapiocas no alto da Sé. Por quê? É o ponto mais visitado no estado de Pernambuco. E, se eu não faço isso, não vai dar liga, cara. Como é que eu vou manter esse ecossistema vivo? Então, o som ao redor, galera, tem que se ligar no que você pode fazer. E, terminando aqui as minhas coisas, aí, enfim, mais um pouco. Esse gráfico aqui eu criei com muito orgulho de tanta dificuldade da gestão pública e eu digo que a startup que conseguir resolver isso aqui vai ser o unicórnio brasileiro. Cidadão. Esse é o pensamento. serviços, processos e política. O político. Política, serviços, processos e serviços. E aí, como é que a gente trabalha essa equação numa política do século XVII? Me desculpem se tem gestores. Aqui eu sou gestor também, eu estou falando da minha falha como gestor. vem cá, Mata. Vai demorar, né, cara? Olha, Ralph, vai ser difícil encontrar um unicórnio brasileiro, viu? E é isso, esse vídeo é uma provocação que, por favor, entenda do melhor jeito. Eu adoro esse vídeo. Aumenta aí o som, cara, por favor. A man com a white shirt, a lady com a trench coat, e, subseguentemente, um outro membro do nosso staff, vai enfrentar o rear. E você vai ver como esse homem no trench coat tenta manter sua individualidade, mas, little by little, uma 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 outra. Aqui é a candid subject. Aqui vem a candid camera staff, três de em , em e e esse man tem Quanto mais jovem, melhor ainda. Muito rápido. Nós vamos abrir a porta, todos se muda posicionados. Agora vamos ver se podemos usar... Agora vamos ver se podemos usar a pressão de pressão para o bem. Agora, em um momento, com Charlie's signal, todos se tornando. Veja que eles cortam as tias. E agora, você acha que poderíamos revertir a pressão? O que é o watch? Bem, gente Esse vídeo nos reflete um monte de coisa Eu não quero entrar nesse mérito Mas Fica a dica que somos seres replicáveis E tudo que é bom pode ser repetido E lembrar que quem entende Você percebe nitidamente Eu acho isso muito inteligente, esse vídeo, cara Muito inteligente Que não precisa força Não precisa discutir É só ocupar É só ocupar E eu digo que meu livro de cabeceira, Camata Esse cidadão aí, esse físico Se você quer entender cidades, cara Estuda esse cara É isso que eu acredito E está aqui a mensagem do Marcos Algo só inovador Se necessariamente melhorar a vida das pessoas Marcos é um brasileiro de volta ao Brasil Depois de ter passado como vice-presidente da Telefônica MIT Muita coisa E essa frase desse cara Que tem grana Mas entende o Brasil desta forma Obrigado Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Nós temos mais alguns minutinhos? Por favor, Rafael Vamos subir aqui novamente Por favor, Carlos Carlos Oliveira Nosso ministro da União Europeia Aqui representando Show Maravilha Nós temos pouco tempo Mas a gente quer rapidamente Bater um papo aqui Só para esclarecer Alguns pontos Porque eu comecei Dizendo assim As pessoas ficam achando Que Smart City É cidade com Wi-Fi no poste E não é isso Smart City São cidades que encontram soluções Para os seus problemas E o objetivo maior é o quê? É a vida É o ser humano Sustentabilidade foi feita para nós Para nós, seres humanos Nós é que buscamos a sustentabilidade Porque nós conduzimos esse planeta E chega de conduzi-lo para o abismo Eu quero aqui aproveitar a oportunidade E fazer uma pergunta Vamos seguir na ordem aqui A primeira pergunta que eu tenho Eu sempre começo aqui com o Carlos Porque ele observou isso tudo atentamente E ele estava há pouco Falando de transformação digital Para a gente Lá no Palácio do Governo Dizendo o quanto a União Europeia Tem total consciência De que o processo é irreversível E quanto antes ele chegar, melhor Dá para a gente conectar Todo esse processo de transformação Com toda essa busca de soluções Podemos fazê-lo? Mais do que poder Mais do que poder É mesmo, digamos, um imperativo Para responder ao desafio do futuro E da modernidade E como o Cláudio mencionava anteriormente O segredo do sucesso Está em focar não na tecnologia Nem exclusivamente nas pessoas Mas procurar Perceber como é que essa interação Permite redescobrir E formular esses novos mundos Essas novas soluções É que hoje, por exemplo Quantos de vocês aqui assim É que não têm um smartphone? Não vejo braços a ser levantados Já agora Quantos de vocês é que usam o WhatsApp? É exatamente isto É uma nova forma de interagir De comunicar Que tem a ver com os gestos mais simples Do nosso cotidiano E as cidades são talvez A construção mais primária Daquilo que é a interação das pessoas E a vivência coletiva A tecnologia permite-nos de facto Levar a possibilidade de participação A um nível superior E nós estamos aqui assim A apresentar Como foi ilustrado pelo Cláudio Experiências europeias Mas também aprender Com as experiências do Brasil De que o exemplo O orçamento participativo É um exemplo absolutamente paradigmático Muito bem Rafael Você nos mostrou Uma ferramenta excepcional Que leva a educação De forma exponencial Obviamente Rondônia já tem Uma mediação tecnológica Nós já temos No primeiro semestre Se não me engano Eram 6 mil alunos No processo Pensando Aqui com os cases Que nosso amigo Cláudio passou Imagina você Que essa tecnologia Pode se mover Na direção de outras problemáticas Dá para fazê-lo Aqui na Amazônia Eu acho que sim Eu sou pernambucano Então assim Como todo pernambucano É muito bairrista Então quando eu vejo Um outro pernambucano Falar bem de Pernambuco Para mim é uma satisfação Eu acho que sim Eu acho que sim Camato A tecnologia Pura e simples Ela não tem muita utilidade Então quando você pensa A tecnologia dissociada De algum tipo de problema Que precisa de resolução De algum tipo de iniciativa Que precisa De um instrumento Que ajude a equacionar Algum tipo de dificuldade Se você não pensar A tecnologia assim Você vai acabar Caindo no lugar comum Eu já trabalhei Também na gestão pública Algo que foi muito comum Ao longo de um processo Assim de uns 5 a 10 anos Era que os municípios E estados Comprassem Muitos instrumentos Tecnológicos Então você comprava Muito computador Você comprava tablet Era assim Realmente uma coisa De disseminação De equipamentos De tecnologia Sendo que quando você Pensa em equipamentos De tecnologia Sem uma função Específica a cumprir Você acabou criando No Brasil Foram milhões E milhões E milhões E milhões De reais Que foram gastos Em equipamentos Tecnológicos Que às vezes chegavam Em uma escola Onde não funcionava O Wi-Fi Então eles não conseguiam Ter acesso à internet E todos os instrumentos De software Que eram utilizados Precisavam de algum tipo De rede Então como é que você Equalizava algum uso Efetivo daquela tecnologia Dentro desse contexto É complicado Então acho que a tecnologia Seja na gestão pública Seja com uma forma De cooperação internacional Seja qual for a iniciativa Ela tem que atender A algum tipo de problema Se você não tem um problema Com a tecnologia Somente como uma ferramenta Auxiliar de resolução Eu acho que a tecnologia Fica meio vazia Fica a tecnologia Por si só E isso não resolve O problema de ninguém É inócuo É inócuo Muito bem Cláudio Olha o desafio Olinda Beleza Mas você viu O mapa da Amazônia? Estou trabalhando E aí? A gente chega lá A gente consegue Implantar Toda essa Toda essa Sistemática Para que as pessoas Se conectem Rapidamente Ao propósito De fazer O processo De desenvolvimento Alinhado A visão Sustentável Sim Isso aqui já é um Bom começo Isso aqui é o começo Vocês tem que entender Isso Que isso aqui é o começo A proposta É o Fórum da Amazônia Sustentável O negócio começou Agora Aliás Começou ontem Que vocês saiam daqui Com essa inquietação De procurar Sebrae Procurar Prefeitura E aí? De que forma Eu posso ajudar? Galera Está na hora De virar essa chave De ativar o senso De pertencer E vir para cima Qual é a Amazônia Que vocês pensam Daqui a 30 anos? São nove estados aqui Vocês tem que começar A conversar Acabar com a era da espada Alguém sabe O que é a era da espada? Não sabem? Na margem do rio Ipiranga Independência ou morte Não é isso? Falácia Acabem com isso Puxem a espada E façam o seguinte Interdependência ou morte Sacou? É a rede É a rede É isso É a rede Então que vocês saiam daqui Com isso na cabeça De que forma eu posso ajudar? Universidade Sebrae Prefeitura Cara Está tudo no mesmo tabuleiro O propósito é maior O propósito é maior Pensar Logal E agir global Sempre Trabalha a parte Funcional Que o ideal Vocês vão conseguir É isso Não tem segredo nisso Engajamento Muito bem Eu confesso que quando ele fez assim Eu pensei que ele ia gritar Eu tenho a força Mas Ficou na infância Né? Tá bom Professor Angelina Não ria assim Fique à vontade Gente Gente Obrigado a vocês Muito obrigado Obrigado a todos Porque a gente está encerrando aqui o fórum É Eu tenho ainda três minutos Eu queria passar um vídeo aí Aquele desenhozinho do Sebrae Porque o Sebrae tem uma metodologia Um programa Desenvolvido com a ONU Ambiente Para eco-inovação Nas pequenas empresas E deixa eu explicar para os senhores A região amazônica Tem 488.716 Pequenas empresas Quase meio milhão de pequenas empresas Eu falei só as pequenas Micro e pequenas Viu o nosso vídeo aí? O desenho animado Pode soltar Eco-inovação Mudanças climáticas Sabe que quando falamos nisso A maioria das pessoas Pensa nesses grandes acontecimentos Ambientes ambientais Aumento do nível do mar Altas temperaturas Falta de água Derretimento de geleiras Isso tudo parece tão longe da gente, né? A gente chega a viver no mundo da lua Como se a terra não fosse a nossa casa Eu li que os especialistas dizem Que isso tudo é apenas a ponta do iceberg derretendo E quando a gente menos espera Essas mudanças batem na nossa porta E daí comecei a pensar Ok, o mundo realmente está passando por maus bocados Mas o que isso tem a ver com os negócios? Com a minha pequena empresa? Tudo Porque os negócios fazem parte do mundo Independente do tamanho Consomem água, energia, recursos naturais Produzem lixo E você pode pensar Ah, mas a minha empresa é bem pequena Quase não causa impacto Pois você sabia que em todo o mundo Os pequenos negócios chegam a representar Mais de 90% do total de empresas? Nesse mundo somos muitos Milhões Imagina só o tamanho do impacto E aquela história de que cada um tem que fazer a sua parte É a mais pura verdade O próprio consumidor já está sacando isso tudo E escolhendo empresas que já se deram conta Que é preciso fazer diferente E não ficam só no papo, entende? O problema é que a gente se acostumou a produzir e vender Sem pensar muito nas consequências Inclusive, sem pensar em todo mundo que produz junto com a gente Que faz parte da cadeia de valor da empresa E quando a gente entra no piloto automático E deixa de inovar Hum... É aí que corremos um grande risco Percebi isso na minha própria empresa de confecção de camisetas Com o tempo fomos ficando pra trás Os processos ficaram ineficientes Os custos mais altos Os fornecedores e colaboradores mais insatisfeitos Menos produtividade O mercado distante E o lucro, ó Foi lá no chão Então eu percebi que a sustentabilidade Não é só papo É algo que pode melhorar a produção Reduzir custos Deixar a empresa mais competitiva Ao mesmo tempo em que ela faz a sua parte no mundo Cara, isso fez uma diferença danada Minha empresa deu um salto Vou te contar como isso aconteceu Um dia, estava tão desanimado com os rumos que a minha empresa estava tomando Que decidi bater um papo lá no Sebrae Contando tudo o que estava acontecendo E ela me fez uma proposta Alberto, vamos sair da rotina Olhar tudo por um novo ângulo E descobrir qual a forma mais inteligente e sustentável de produzir? Pensei comigo Isso parece interessante Você já ouviu falar de eco-inovação? É um novo olhar para os negócios Onde cada estratégia e atividade É desenhada com foco na sustentabilidade Tanto dentro quanto fora da empresa Com os parceiros olhando o ciclo de vida A ONU Meio Ambiente vem trabalhando a eco-inovação em todo o mundo E aqui no Brasil, o Sebrae é um parceiro para colocar em prática nos pequenos negócios Pense em como tudo é feito na sua empresa e nas consequências de cada ação A pergunta de todos os momentos deve ser Faço isso porque sempre foi feito assim? Ou porque este é realmente o melhor jeito de fazer? Para eco-inovar, a gente precisa seguir alguns passos Primeiro, vamos analisar o ciclo de vida onde a empresa atua Depois, revisar a estratégia atual Repensar um novo modelo de negócios Estabelecer um plano de ação para os projetos de mudanças com parcerias estratégicas E aí, avaliar sempre os resultados para guiar as novas decisões Para ajudar nesse caminho, o Sebrae e a ONU Meio Ambiente Desenvolveram um material que serve como base para todo o nosso trabalho É a cartilha Eco-inovação nos pequenos negócios Passo a passo, ela vai mostrando os pontos importantes a serem desenvolvidos Pensa bem mais longe, tem objetivo melhor do que economizar Aumentar a produtividade, ser reconhecido no mercado, ganhar dinheiro E tudo isso com soluções boas para as pessoas e para o planeta? Bem, aceitei o desafio Nos próximos vídeos, você vai acompanhar a história da minha empresa Como a gente implantou a Eco-inovação e como aprendemos a fazer a diferença Então, vamos lá? Muito bem, muito obrigado aí Meus amigos, basta você ir lá na www e escrever assim Olha, sustentabilidade.sebrae.com.br E vocês vão ter acesso a todo o programa Lá em Cuiabá tem o Centro de Referência e Sustentabilidade do Sebrae E essa equipe está produzindo o tempo inteiro Conteúdos para empreendedores que querem entender E, de forma definitiva, mergulhar na sustentabilidade dos seus negócios Porque sustentabilidade dá lucro É, lucro A gente encerra aqui, então, o Fórum Amazônia de Sustentabilidade Dizendo aos senhores que Dentro das próximas duas ou três horas Estaremos formatando um documento Que resume o que foi debatido aqui E lá pelas 18h30, 19h A gente vem aqui e faz uma leitura dele É um documento de uma página Ou uma página e meia, no máximo Não muito Mas que resume Esse conjunto de informações que chegou até aqui E o que a gente imagina que deve ser feito com elas Para que sustentabilidade Não seja apenas um objetivo Mas seja, sim, consequência Das nossas ações diárias De viver e conviver De agentes econômicos De seres absolutamente sociais Mas fazer isso com total responsabilidade Com o meio ambiente Com a sociedade Com a economia Com a cultura Com a política E com todo este ambiente Que está aqui À nossa disposição Muito obrigado a todos E venham conosco Sempre A Campus Party Aguarda vocês Em Belo Horizonte Obrigado Até Obrigado